Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. Queridos, gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia, no Salmo de número 40. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Salmo de número 40, do verso 1 ao verso 3. O povo de Deus aí abrindo a Bíblia, que pensam. Se você não conseguiu achar na sua Bíblia, vai na Bíblia do celular, coloca Salmo que chega lá. Amém? Deu certo? Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim quando eu clamei para o socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um charco de lodo. Firmou os meus pés sobre uma rocha. E colocou em meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém? Feche seus olhos e não seu coração. Olhe juntamente comigo nesse momento. Senhor Deus e Pai, esse é o momento em que o santo culto do Senhor é coroado com o momento da exposição da Tua Palavra. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, pelo privilégio que temos de ouvi-la. Pelo privilégio ainda mais, Senhor, de ser nessa manhã o portador da mensagem que não é minha, mas pertence ao Senhor. A minha oração é que nessa hora Tu fales aos nossos corações. Que todo coração endurecido nesse momento seja quebrado. que toda mente, Senhor, que ainda não conseguiu se conectar com o culto, não conseguiu parar de pensar nos problemas, nas lutas. Eu clamo, ó Espírito Santo, ajuda esse irmão ou essa irmã que precisa de um repouso nesse momento para ouvir a palavra do Senhor. aos corações, ó Deus, que nesse momento possa estar endurecido, magoado, triste ou por algum motivo pessoal ou externo da vida. Traz esse coração, Senhor, cativo ao Senhor. Para que possamos juntos, ó Deus, meditarmos na Tua Palavra. E juntos, como igreja, nós possamos ser nesse momento abençoados e edificados em nome de Jesus. Amém. Esse salmo é, particularmente, um dos salmos que eu mais gosto na Bíblia. De todos os salmos. Talvez porque, em um momento especial da minha vida, e eu digo um momento crítico, de turbulência, esse salmo, ele foi muito importante. Esse salmo, particularmente, também é importante porque a avó da minha esposa, que já está na glória, ela disse que, para as pessoas da família, e veja só, ela me colocou como gente da família. A querida vovó Alba, ela disse que o salmo 40 era o salmo em que ela lia e se lembrava de mim, sem nem saber que era um dos salmos preferidos meus. E esse, de fato, é um salmo, não preferido somente por mim, mas pelos críticos textuais, por homens da Reforma, por aqueles que comentaram este salmo. Quando nós olhamos para toda a estrutura dele, nós percebemos de cara que esse salmo, ele é diferente dos outros salmos. Por que que ele é diferente? Porque ele começa com um tom de ação de graças, e depois você vai perceber que há uma quebra, e Davi vai para o lamento. Alguns dizem que o salmo de número 40, bem como o salmo de número 27, é composto, ou seja, é a composição de dois salmos. Não é somente um salmo aqui, mas dois, e viram a necessidade de juntá-los para que ele não ficasse pequeno. E é interessante, porque é essa estrutura, do verso 1 ao verso 10, onde Davi faz ações de graças, e do verso 11 ao verso 17, onde ele lamenta, faz um lamento, um choro, uma poesia, demonstrando a dor da sua alma, é exatamente essa estrutura que nos mostra que há uma composição de dois salmos aqui. E isso é interessante e importante. Além disso, quando nós olhamos para a sessão do verso 13 ao verso 17, essa sessão é substancialmente idêntica a um dos versículos do salmo 70. Ele é idêntico do verso 13 ao verso 17, depois você olha em casa o salmo de número 70. Esse salmo foi considerado por alguns reformadores como um salmo também chamado de salmo messiânico. Primeiro, porque ele fala acerca de Davi, mas toda a tonalidade dele, todos os versos dele, em especial do verso 1 ao verso 10, apontam para a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os versos de número 6 até o verso de número 8 são usados exatamente pelo autor da carta, da epístola aos hebreus, onde os hebreus citando o salmo, o versículo 6 do verso 8, eles são aplicados exclusivamente à pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. É interessante que, é claro, o significado principal está na luta, no problema, na dificuldade que Davi está passando. Expuljam ao comentar esse salmo, já no verso 1, nos diz que o Messias de Deus, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, ele diz assim, O Messias de Deus tem como característica a espera, e era uma característica única do Filho de Deus esperar pelo socorro de seu Pai. Esse salmo, irmãos, ele fala muito aos corações. Esse salmo, ele tem uma característica de nos tornar, ao lermos esse salmo, parecidos, ou nos leva, na realidade, a uma identificação, talvez, acerca da nossa luta, do nosso problema. Quem não clama ao Senhor, quem não passa por luta, que tenha clamado a Deus diante dos problemas da vida. E é exatamente sobre isso que Davi vai nos falar, exatamente do verso 1 ao verso 3. Acompanhe comigo a leitura, novamente, do verso 1. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Davi tem, nesse exato momento, uma experiência de salvação. O verso 2 diz assim, Tirou-me de um poço de perdição, de um charco de lodo, colocou e firmou os meus pés sobre uma rocha. O verso 3 continua acerca da experiência da salvação. Ele diz assim, E colocou em meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão ao Senhor. Davi tem uma experiência única de que Deus, aquele a quem ele clama, o salvou. Esse homem, inicialmente, já no verso 1, nos ensina sobre algo valoroso. Sobre a questão de saber esperar. Ele diz, Esperei, confiantemente, em algumas outras traduções, esperei com paciência pelo Senhor. Interessante que a palavra paciência, no hebraico, ela é um hebraísmo que significa um anseio veemente. E esse anseio não é especificamente pela resposta de Deus, mas esse anseio é um anseio de sentir Deus ao seu lado em todo momento em que Ele está passando por essa luta. Por isso que esse hebraísmo, quando nós olhamos no original do hebraico, Ele faz assim, esperando, esperei pelo Senhor. Ele se repete. Esperando, esperei pelo Senhor. Quando nós colocamos o infinito no hebraico e colocamos na primeira posição logo de frente, como Ele faz, Ele traz uma ação de evidência. Esperando, esperei. Essa ênfase do pacientemente sugere que aquele que está sofrendo a saber Davi depende única e exclusivamente dessa espera. por isso que faz todo sentido esse hebraísmo. Esperando, esperei. Porque a afirmação de Davi é que esperando no Senhor, esperando no Senhor, Ele está colocando todas as suas forças nessa espera. Confiante de que aquele a quem Ele orou irá lhe responder. veja, irmãos, nós não sabemos exatamente o tempo de espera que Davi teve depois dessa oração. Alguns dizem que foi imediatamente e eu acredito que Deus possa responder imediatamente as nossas orações. Eu acredito que Deus possa responder imediatamente os anseios da nossa alma, as dúvidas do nosso coração, as lutas que nós estamos passando. Quem de vocês não está sentado aqui essa manhã que tenha passado por alguma luta ou esteja exatamente passando por um problema que está esperando no Senhor, que está esperando ou esperando esperei no Senhor e está dependendo de uma resposta de Deus. Talvez você subiu a rampa dessa igreja hoje dizendo assim, Deus fala comigo, porque eu preciso saber do Senhor, eu preciso de uma direção, eu preciso de que o Senhor fale ao meu coração, eu necessito de algo miraculoso, eu preciso de algo grandioso, só o Senhor pode fazer por isso, fazer isso por mim. E Davi nos ensina exatamente a esperar e é interessante que essa espera de Davi, você não vai ver nenhum traquejo de ansiedade, você não vai ver uma alma depressiva, você não vai ver um homem murmurando, quando você olha para o Salmo de número 39, versículo 7, Davi está falando sobre espera, acompanhe comigo aí, Salmo 39, versículo 7, eu e eu Senhor que espero, olha a forma como Davi está falando, e eu Senhor que espero, tu és a minha esperança, ele está esperando por algo, ele está pedindo uma resposta no Salmo 39, e no Salmo 40, ele vai e endossa essa espera, esperei confiantemente pelo Senhor, esperando, esperei por Deus, Davi nos ensina acerca de esperar, e ele é um homem que sabe esperar, então a primeira coisa que nós vemos nesse Salmo, de imediato, é que Davi nos ensina o que? A esperar, mas não somente isso, Davi também nos ensina a confiar em Deus, o verso 2 diz assim, tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deus dá uma resposta a Davi diante do seu pedido. A segunda parte do verso 1, Davi diz assim, quando eu clamei por socorro. Um certo comentarista diz que na oração Davi está exprimindo em tom de humildade e submissão acerca da soberania de Deus. ele está dizendo assim, esperando, esperei pelo Senhor, ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Nessa oração, nesse momento em que ele coloca diante de Deus o seu pedido de oração, ele está confiando na submissão de Deus. Ele está acreditando na soberania divina. E ele sabe que Deus é fiel ao pacto da aliança. Aliança que fora feita desde lá de Gênesis. Aliança que foi feita com ele. Aliança que foi feita com os pais. E que esse Deus da aliança jamais iria deixá-lo sozinho. Por isso ele diz, eu esperei esperando, não foi no homem. Eu esperei esperando, não foi na potência do reino de Israel. eu esperei esperando, não foi confiando em qualquer pessoa, em qualquer coisa, em qualquer atitude, em qualquer poder bélico. Esperei esperando, ou esperando, eu esperei no Senhor. E a frase da vida é interessante. Quando eu clamei por socorro. Nós não sabemos exatamente o que Davi estava passando quando ele disse essa frase, esperando na realidade quando ele disse, quando eu clamei por socorro. O verso 2 pode trazer uma indicação de algo que Davi estava passando, mas não sabemos ao certo. Se tem a ver com o seu filho Absalão, se tem a ver com algum reino querendo invadir Israel, nós não sabemos exatamente. E é interessante que ele vai falar disso e ele vai na segunda parte do verso 2 dizer o seguinte, não somente ele me tirou de um poço, mas de um tremendal, existe algumas traduções que dizem assim, de um tremendal de lama, é como se seus pés estivessem atolados e que Davi sozinho não conseguia sair desse atoleiro de lama, desse poço de perdição. Por isso ele diz, já no verso 1, que esperando ele espera no Senhor quando ele clama por socorro. Veja, irmãos, alguns dizem que Davi estava gravemente doente, doente de morte quando ele fez essa oração. Por isso a expressão de um poço de perdição que tem a ver com a salvação do submundo ao qual o Senhor levanta Davi dessa enfermidade de morte. talvez ele estivesse realmente enfermo, acamado, prestes a morrer, esperando a hora. Outros dizem ou acham que Davi estava aqui tratando de uma ameaça à existência nacional de Israel. Essas duas frases de Davi talvez tenham a ver com o ataque do inimigo, um ataque forte de um inimigo feroz de um inimigo com um poder de exército sem igual e ele está naquele exato momento olhando para Israel olhando talvez para o inimigo e dizendo assim nós estamos em um poço de perdição nossos pés estão em um atoleiro só o Senhor pode nos salvar só Deus pode nos tirar desse problema por isso que Davi personifica a gravidade pela imagem do seu próprio sofrimento se é uma enfermidade para a morte se é por causa de uma ameaça nacional a Israel não importa Davi olha e diz assim é desse jeito que eu estou como rei angustiado SOS Deus SOS Senhor é a hora de o Senhor me salvar eu estou precisando do Senhor mas Davi repousa em Deus a sua confiança interessante quando nós olhamos para Spurgeon ele tem uma característica bem interessante Charles do Spurgeon quando ele olha para qualquer texto bíblico ele vê o Senhor isso é magnífico e aí ele comentando acerca dessa parte onde Davi diz assim tirou-me de um poço de perdição de um charco de lodo e firmou os meus passos olha o que o Spurgeon vai dizer ele olha para aqui ele diz assim esse Salmo é messiânico porque ele fala do Senhor ele já vai direto ele nem fala sobre Davi ele diz assim nosso Senhor tomou sobre a nossa pessoa maldição terrível que era devido ao pecado ele foi abatido e humilhado para ser prisioneiro em um calabouço fundo escuro e horrendo e aí ele fala acerca do sofrimento de Jesus dos dois sofrimentos de Cristo a saber assumir o pecado da humanidade dos eleitos de Deus e o sofrimento quando ele vai na via sofrendo sendo chicoteado crucificação tudo aquilo que a gente viu e aí Spurgeon vai dizer assim Davi está falando dele tudo bem mas está apontando para o sofrimento de Cristo é o que Davi está dizendo o certo irmão é que Davi está falando de um poço de covas conforme está escrito lá em Isaías capítulo 38 verso 17 quando Isaías diz assim chama de cova chama essa cova perdão de corrupção que é um charco de lodo que em outras traduções dá uma ideia de que aquele charco de lodo aquele poço ele não tem uma ventilação ou uma saída aquele poço e aquele charco de lodo é um local onde a pessoa de fato coloca os seus pés e fica num grande atoleiro e aí Davi vai dizer assim ele não somente me tira disso ele não somente me socorre disso mas faz o que? firma os meus passos os meus pés sob uma rocha a rocha aqui para Davi é um símbolo da proteção de Deus lá no salmo de número 2 versículo 5 Davi vai dizer assim pois no dia da adversidade ele me ocultava no seu abrigo no interior do seu tabernáculo ele me acolheu e me ele me colocou no alto de uma rocha local de proteção e aí nós vamos ver que no novo testamento essa rocha é quem? Cristo Jesus meus amados irmãos não somente isso Davi continua no verso 3 dizendo falando acerca dessa experiência da salvação ele diz assim e ele colocou nos meus lábios um cântico novo um hino de adoração ao nosso Deus muitos verão temerão ao Senhor o que que Deus faz com Davi renova o seu louvor ele estava gemendo ele estava entristecido ele estava em um charco de lodo ele estava atolado ele estava sem qualquer possibilidade única sozinho de sair daquele local quando Deus opera o milagre na vida de Davi o que é que ele faz Deus renova o seu louvor mas não é que seja uma composição nova mas o que Davi está dizendo é que ele se viu amparado por Deus e que esse amparo como diz alguns comentaristas tem tudo a ver com a história do evento da redenção e da salvação Davi foi salvo por Deus então a primeira coisa que nós vemos em Davi primeiro ele nos ajuda ao que? a esperar segundo Davi vai nos ajudar também a confiar em Deus depois Davi vai nos mostrar nesses versos que Deus opera que ele realmente atendeu o seu clamor que tirou ele de um processo de dificuldade muito grande renova os seus lábios coloca um cântico de louvor tira o gemido e transforma o gemido em alegria de louvor e aí irmãos eu queria dentro desses três versículos trazer algumas aplicações para a nossa caminhada para a nossa vida para a edificação da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém a primeira aplicação que eu gostaria de fazer e eu queria dizer isso assim olhando bem para vocês Davi nos ensina a descartar a geração microondas isso é uma frase que um amigo meu me ensinou recentemente descarte a geração microondas é o que Davi nos ensina pastor o que seria essa geração microondas o que é que acontece de frente para o microondas você não quer ir para o fogão você compra o feijão o arroz já pré-cozido leva para dentro do microondas em dois três minutos está tudo pronto você não quer parar para sentar no restaurante você vai para uma fila de fast food você para ali no McDonald's você paga e já recebe aquele sanduíche aquela batatinha aquele negócio vai embora não quer sentar para conversar não quer sentar para ter uma experiência interpessoal só que essa geração ela tem aprendido a não somente querer a comida pronta ela não só aprendeu a querer as coisas logo colocou a batatinha tem que sair logo colocou a feijoada tem que sair logo tem que ser tudo no ponto do jeito que eu quero na hora que eu quero nos minutos que eu quero e essa geração tem levado essa dinâmica de vida para a sua vida espiritual Davi começa o salmo dizendo assim esperando esperei pelo senhor e nós somos uma geração que não queremos esperar em Deus nós falamos estou esperando em Deus aí daqui a pouco está a pessoa chorando arrancando os cabelos tomando rivotril tomando antidepressivo tomando um monte de coisa porque não está de fato confiando em Deus porque o que ele quer é o seguinte Deus faz isso e como num passe de mágica nós queremos que Deus haja imediatamente imediatamente Deus pode agir pode imediatamente Deus pode resolver a sua situação pode imediatamente Deus pode resolver o problema que você está passando pode mas esse imediatamente está no campo da soberania soberanamente para ele mil anos e um dia a mesma coisa ele está além do tempo e meus irmãos essa geração não consegue orar uma hora sequer porque tem transferido tudo isso para a sua vida pessoal para a sua dinâmica de vida não é que eu esteja dizendo que você tem que orar uma hora porque uma hora é o certo não é isso que eu estou querendo dizer mas eu estou querendo trazer o entendimento de que nós não queremos mais esperar e confiar na soberania de Deus nós não queremos o que nós queremos é que esse Deus resolva aí a gente vai fazer jejum vamos fazer oração vamos para o jardim de oração liga para a profetisa liga para o profeta liga não sei para quem porque não quer esperar quer escutar quer escutar por meio de alguém Deus dizendo assim ó talvez não seja Deus vai dar certo vai dar certo eu trabalhava lavando telefone acho que eu vou contar essa história aqui meu primeiro emprego de carteira assinada foi lavando telefone aí quando eu recebo lá vou fazer o o exame a entrevista para lavar telefone estude telefone público muito bem lembrado eu não sei se você já viu orelhão eu lavava o orelhão na rua escute aí eu fui fazer entrevista tinha terminado nenhum primeiro grau e uma flanelazinha flanela quando passava o conjunto o Cearapá picou via Montese febre fazia pós-graduação no UFB quando passava eu me escondia para ela não ver eu lavava no telefone só que eu tinha que ter uma bicicleta para trabalhar na região de Maracanã todinha aí eu fui orar o senhor não tem uma bicicleta só quem tem a cargueirazinha é o velho velho é o meu pai eu fui orar aí uma irmã foi orar com uma mãe lá em casa aí a irmã pegou assim no meu braço esse que eu vejo a chave de um carro só vinte e poucos anos de idade já pensou não tinha nada e já voltei um carro aí eu fiquei pensando na época um polo um carrozinho bem legalzinho aí no outro dia o irmão me traz uma bicicleta emprestada uma magrela aí depois ele me dá a chave do carro a bicicleta veja irmão eu conto eu conto essa história para que você entenda que nós não precisamos buscar outros meios para confiar na promessa que Deus nos deu nós temos duas opções em nossa vida a primeira opção é recorrer a meios para sustentar aquilo que Deus já falou e isso vai trazer problemas e isso pode gerar ansiedade isso pode gerar problemas na sua vida isso pode gerar problemas na sua caminhada cristã nós temos a opção de esperar esperando em Deus temos essas duas opções Davi me ensina que a segunda opção é a melhor eu devo esperar esperando em Deus não no homem não na pessoa não em qualquer outro ser não em circunstâncias ele me ensina a esperar em Deus ele diz assim esperei confiantemente pelo Senhor meu irmão há quanto tempo você tem orado por uma causa há quanto tempo você tem orado por um milagre há quanto tempo você tem clamado diante de Deus você que está passando lutas você que está passando por dificuldades Deus conhece cada lágrima que você tem derramado mas deixa eu dizer uma coisa para você espere esperando no Senhor porque Ele não falha Ele é Deus e Davi nos ensina exatamente isso Ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro talvez você esteja pedindo socorro aí agora não consegue orar não consegue buscar Deus não consegue acreditar nas promessas de Deus não consegue mais nada mas você veio ao local certo essa manhã para ouvir essa única frase de tudo que eu falei Ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro Ele responde a oração irmãos Ele responde clamores Ele colhe as lágrimas do crente Ele conhece o sofrimento meu e seu Ele sabe de tudo a nosso respeito se você está desesperado troque o desespero e confie em Deus Ele vai agir na sua vida porque você é filho da aliança e Ele não falha com a sua promessa e Ele não é padrasto Ele é pai Ele é senhor Ele é dono e é poderoso santo e fiel esperar confiantemente em Deus deve trazer algumas coisas aqui a nossa memória deve nos trazer alguns ensinamentos importantes primeiro em Cristo Jesus todas as nossas orações chegam ao Pai em Cristo Jesus as nossas orações chegam ao Pai você está clamando o seu clamor nos méritos de Cristo são apresentados a Deus está sofrendo o seu sofrimento e a sua oração chega nos méritos de Cristo a Deus creia nisso meu irmão segunda coisa Jesus é o advogado e o Senhor Deus é o nosso juiz o que que isso quer dizer? Jesus como advogado já tem protocolado todas as nossas orações diante do Pai e o melhor de tudo não há instâncias no tribunal celestial nem primeira nem segunda nem terceira não há contestação nas nossas orações diante de Deus não há um outro advogado que venha diante de Jesus para reclamar os nossos pedidos porque esse advogado já foi derrotado lá na cruz do Calvário e em Cristo Jesus não há nenhuma condenação nem pra mim nem pra você quando você orar tenha certeza que esse advogado que é fiel protocola as suas orações diante do Pai elas têm chegado diante de Deus em Cristo Jesus espere acredite que ele vai agir na sua vida ao seu tempo e à sua hora esperar esperando em Deus confiantemente é entender que a resposta soberana de Deus ela chega mas ela não chega do jeito que muitas vezes a gente quer ela vem debaixo de uma soberania divina ela chega ela vem mas tenha certeza que as respostas de Deus às nossas orações nem sempre são do jeito que eu e você imaginamos que vai chegar outro dia eu falava exatamente isso para uma senhora quando ela disse eu creio na soberania de Deus de que não vai falecer eu disse para ela a soberania de Deus também diz que a resposta pode vir de uma outra forma que a senhora não aceite e às vezes nós não aceitamos a resposta de Deus porque não é do jeito que a gente quer não foi do jeito que a gente pediu lembra da geração fast food do microondas você colocou a oração lá no saquinho só que as nossas orações não vão para o microondas elas vão para o trono de Cristo de Deus por meio de Jesus Cristo Nazaré meus amados irmãos Davi vai dizer que ele foi ouvido por Deus Deus tira ele desse atoleiro desse lamaçal dessa situação e olha o que Deus faz com ele coloca em seus lábios um cântico novo um hino de louvor ao nosso Deus Deus renova as forças de Davi Deus restaura o louvor de Davi Deus restaura a caminhada espiritual de Davi Deus restaura a sua vida de confiança e ele diz assim muitos verão as nações verão e temerão ao Senhor não é no sentido de que Deus vai fazer alguma coisa mas as nações iriam ver exatamente quem Deus é um Deus diferente dos outros diferente das estátuas dos deuses dos panteões um Deus que responde e muda o nosso choro a nossa dor a nossa agonia para alegria para louvor meus irmãos eu não sei como você chegou aqui essa manhã parece uma frasezinha de efeito parece essa frase de efeito mas eu quero usar essa frase eu não sei como você chegou aqui nessa manhã mas eu sei que Deus opera milagres que ele faz maravilhas para mais informações e novidades siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo me fazer E aí eu vou mostrar